O voo VASP-168 era uma rota comercial doméstica, ligando o aeroporto de Congonhas, São Paulo, ao aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza. Em 8 de junho de 1982, um Boeing 727-200, com prefixo Papa-Papa, Sierra, Romeu, Quilo, foi o escolhido para fazer aquela rota. O trajeto que contava com uma escala no Rio de Janeiro tinha tudo para ser mais um voo de rotina do experiente comandante Fernando Paiva, de 43 anos, que já acumulava mais de 15 mil horas de voo. Ao seu lado estava o jovem copiloto Carlos Duarte Barbosa, de 28 anos, e com uma experiência de mais de 5 mil horas de voo. Para completar a cabine de comando, estava o engenheiro José Erimar de Freitas, 31 anos, e com uma experiência de 279 horas de voo. No dia do acidente, o comandante acumulava 76 horas de voo nos últimos 30 dias, o que significa que ele estava próximo das 80 horas mensais recomendadas. Para alguns especialistas, isso pode ter sido um dos fatores responsáveis pela tragédia. De qualquer forma, os tripulantes receberam a missão de levar o Boeing 727 de São Paulo até o Ceará, com uma pequena escala no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Às 22 horas e 53 minutos, o jato da VASP decolava com destino ao Rio de Janeiro. Ainda no Rio, o avião recebeu mais pessoas, somando um total de 128 passageiros e nove tripulantes, totalizando 137 pessoas a bordo do Boeing. E às 12 horas e 12 minutos da noite, o 727 deixava o solo carioca com destino à sua rota final, o Ceará. A viagem seguia tranquilamente o seu trajeto e até aquele momento, tudo ocorria dentro do esperado. O clima naquele dia estava limpo, sem grandes formações de nuvens e com uma visibilidade adequada para o voo. Mesmo com todos esses fatores positivos, os problemas começaram a surgir quando a tripulação se preparava para pousar cerca de 225 quilômetros de distância da capital cearense. Naquele momento, o comandante fez contato com a torre de controle e solicitou autorização para começar a descer. Após o retorno positivo da torre, o piloto chegou na altitude de 5 mil pés, cerca de 1.500 metros de altura, e continuava levando a aeronave na direção do aeroporto. O problema é que o comandante não se deu conta da presença de uma grande formação rochosa no meio do caminho, conhecida como Serra da Aratanha. Às 2 horas e 45 minutos da madrugada, infelizmente, o piloto não percebeu o morro a tempo de desviar, e o Boeing chocou-se violentamente contra a serra e seus destroços se espalharam no meio da vegetação. Todos os 137 ocupantes da aeronave perderam a vida na hora. O impacto foi tão forte que foi ouvido pelos moradores de Pacatuba e regiões próximas. Alguns afirmam que sentiram um tremor no momento do acidente. Assim que o dia amanheceu, várias pessoas começaram a se aglomerar na serra, tentando encontrar a origem do estrondo que acordou toda a cidade. O cenário, dizem os relatos da época, era de um verdadeiro pesadelo. O impacto do Boeing com a vegetação fez com que a aeronave ficasse em pedaços, espalhando destroços, partes das vítimas e pertences pessoais. O cenário terrível dificultava até mesmo os resgates, já que os helicópteros destinados ao local não conseguiam pousar no meio da vegetação. Logo que chegaram, os bombeiros perceberam que dificilmente encontrariam alguém com vida e tiveram imensa dificuldade até mesmo para resgatar os corpos. Para fazer o trabalho, eles precisaram descer com a ajuda de cabos e logo depois abrir espaço no meio da vegetação. Ao todo, foram necessários mais de dois dias para que os bombeiros conseguissem recuperar tudo o que foi possível. Infelizmente, muitas pessoas acabaram se aproveitando da situação para furtar os pertences das vítimas e há relatos de várias pessoas levando dinheiro, joias e relógios para vender nas cidades ao redor do acidente. Em determinado ponto, alguns bancos chegaram a se recusar a trocar o dinheiro que chegava até as agências depois de ser retirado da cena da tragédia. E era bem fácil perceber a origem das notas, já que elas invariavelmente estavam sujas e com claros sinais do acidente. Logo depois que o acidente começou a fazer manchetes no Brasil inteiro, vários funcionários da VASP passaram a criticar as jornadas de trabalho da empresa. De acordo com os profissionais, a companhia pagava salários abaixo da média para aquela época e obrigava os pilotos e demais funcionários a cumprirem jornadas exaustivas. A imprensa também ressaltou que aquele era o segundo acidente da VASP em um curto período de 15 dias, o que levantava suspeitas na diretoria da empresa. Muitas pessoas começaram a culpar a VASP pelo acidente, dizendo que o piloto provavelmente estava cansado demais. Como mencionamos anteriormente, o comandante Fernando havia feito 76 horas de voo nos últimos 30 dias, o que apesar de estar dentro da legislação, se aproxima muito do limite recomendado, que é o de 80 horas. O CENIPA tratou de coordenar um relatório exaustivo sobre o acidente, que ficou pronto em 6 de agosto de 1982. O documento, assinado pelo chefe do órgão, apontou para uma série de fatores que provavelmente contribuíram para a tragédia. Entre eles, um planejamento deficiente para o pouso, o descumprimento de normas referentes à altitude da aeronave e até mesmo indisciplina por parte da tripulação. As gravações recuperadas da caixa preta do 727 mostraram que o copiloto tentou avisar o comandante sobre o morro que estava logo na frente deles, porém o piloto parece não ter entendido o que ele estava falando. O relatório fez algumas recomendações às companhias aéreas, fazendo com que as mesmas oferecessem melhores cursos e treinamentos para seus funcionários, principalmente no que diz respeito à execução de procedimentos operacionais. Recentemente, a tragédia completou 40 anos e durante muito tempo era considerado como o pior acidente da história da aviação brasileira e só foi superado em 2006, quando um Boeing 737, que realizava o voo Gol 1907, caiu na Serra do Cachimbo, no Mato Grosso. Ao lado, deixo o vídeo onde eu conto a história dessa tragédia.